Olá, bom dia! Aí na sua tela, imagens do avião cargueiro que decola hoje para Mumbai, na Índia, para buscar 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. As últimas informações sobre a vacinação no Brasil são destaque desta sexta-feira. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro sanciona Lei Floresta+, que permite remunerar quem presta serviços de conservação do meio ambiente. Na última reportagem da série sobre o Enem, tudo o que o candidato precisa saber para realizar a prova presencial que já começa neste domingo. 15 de janeiro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Nós estamos ao vivo também agora pelas redes sociais e são 8 horas da manhã e 1 minuto. O Brasil vai buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia. O avião partiu ontem do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e fez uma escala no aeroporto de Recife. Nesta sexta-feira, a missão parte do Recife com destino a Mumbai. Vamos saber os detalhes então com a repórter Alessandra Lago. Oi, Alessandra, bom dia! Olá, Renata, bom dia! O avião que vai buscar as vacinas está neste momento no Recife, em Pernambuco, e vai decolar hoje às 11 da noite com destino a Mumbai, na Índia. A viagem dura cerca de 15 horas. A aeronave tem contêineres especiais para garantir o controle de temperatura das doses. E o avião recebeu adesivos com o slogan da campanha do governo federal. A data de retorno ao Brasil agora depende do andamento dos trâmites da operação de logística. O imunizante é produzido pelo Laboratório Indiano, em parceria com o consórcio AstraZeneca Oxford. E em relação à liberação das vacinas, já no próximo domingo, a diretoria da Anvisa se reúne para discutir os pedidos de autorização para uso emergencial dos imunizantes do Instituto Butantan com a farmacêutica Sinovac e da Fiocruz com o consórcio AstraZeneca Oxford. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas serão enviadas para os estados, assim que a Anvisa aprovar o uso emergencial. E o governo federal já informou que vai adquirir mais de 100 milhões de seringas e agulhas para vacinação. Atualmente, o país já conta com o estoque de 80 milhões de seringas e agulhas nos estados. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Alessandra. Um bom dia para você. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde aponta que a prevalência de anemia em crianças de até 5 anos reduziu pela metade nos últimos anos. Confira na reportagem de Luciana Colares. O Ministério da Saúde encomendou a pesquisa ao ENANI, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. O levantamento é inédito e concluiu que a anemia em crianças de até 5 anos de idade recuou de quase 21% em 2006 para 10% em 2019. A região sudeste foi a que teve maior redução, 14,7%. Já o centro-oeste é menor, 1,6%. O estudo identificou também que a anemia, independente do tipo, é mais comum em bebês de 6 a 23 meses de vida. A redução das prevalências das carências nutricionais das crianças brasileiras menores de 5 anos indica uma melhoria das condições de saúde dessa faixa etária. A pesquisa também mostra que crianças de até 5 anos são o grupo de maior risco para as deficiências de micronutrientes, especialmente ferro e vitamina A. A carência de vitamina A apareceu em 6% dos casos estudados. E a presença da anemia ferropriva foi de 3,6% no país. As crianças que têm deficiência de ferro e anemia ferropriva, elas têm um comprometimento do seu desenvolvimento cognitivo, afetando isso na infância e durante toda a vida da criança. Então é muito importante que a criança receba a suplementação de ferro adequada. O levantamento avaliou ainda práticas de aleitamento materno, alimentação complementar e alimentação individual das crianças. Entre fevereiro de 2019 e março de 2020, mais de 14.500 crianças menores de 5 anos foram acompanhadas. Os dados serão analisados este ano. Serão essenciais para a reformulação de políticas públicas para promover a saúde das crianças brasileiras. A preservação do meio ambiente vai ser remunerada por meio da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Ricardo Salles explica melhor. Uma vez mensurada este ativo, então certificado que a pessoa tem aquela reserva legal preservada ou excesso ou a recuperação em andamento, há um preço estabelecido, por exemplo, por hectare e a pessoa recebe anualmente o pagamento por estes hectares. O recurso pode vir tanto de doações internacionais quanto de créditos que o Brasil tenha recebido em razão das emissões evitadas de carbono na atmosfera ou até programas de incentivo, por exemplo, na parte hídrica. Nós estamos trabalhando nessa primeira fase do programa com R$ 250,00 por hectare na parte de excedente de reserva legal, R$ 150,00 por hectare em áreas em recuperação. O que nós queremos também é, em havendo recursos, remunerar a própria reserva legal e não apenas o excedente. Na agricultura, mais de R$ 2 milhões vão ser investidos para promover cadeias produtivas do bioma amazônico e do cerrado. Quem produz açaí, cupuaçu e mandioca, por exemplo, vai contar com incentivos do Ministério da Agricultura e da Embrapa. Mandioca, mel, castanha do Pará e açaí, delícias tipicamente brasileiras que agora ganham incentivo na produção. O programa quer fortalecer e aprimorar a produção desses produtos típicos, como a piaçaba, o cupuaçu, as baunilhas brasileiras e os sistemas agroflorestais diversos na Amazônia e no cerrado. A meta é fazer com que esses produtos alcancem mais mercados dentro e fora do Brasil. Entre as metas do projeto estão apoiar a estruturação de empreendimentos da agricultura familiar, fazer pesquisas para fortalecer a estruturação das cadeias produtivas, monitorar a gestão administrativa e financeira e apostar na inovação e na tecnologia nas cadeias do extrativismo e da sociobiodiversidade. Agora, através desses dois milhões que nós estamos repassando para a Embrapa, vão poder atuar e transferir essa tecnologia efetivamente aos extrativistas, aos ribeirinhos, aos agricultores familiares. Cerca de 21 mil pessoas, entre pequenos agricultores, agricultores familiares, comunidades, pesquisadores e estudantes, devem ser beneficiados. Estão previstas ações de capacitação online e presenciais, realização de dias de campo, desenvolvimento de softwares e a elaboração de cartilhas de boas práticas para a instrução desses agricultores. Economia é o assunto agora. Uma vez por ano, as startups brasileiras têm a chance de se inscrever e serem selecionadas em dois programas do governo federal de desenvolvimento de soluções inovadoras em produtos ou serviços. Neste ano, não será diferente. O Ministério da Economia, por meio desses programas, vai dar apoio de graça para que 15 mil empresas tenham contato com o mercado internacional. O Inovativa Brasil favorece o desenvolvimento de negócios inovadores por todo o país. A escolha do programa no primeiro lugar na categoria ecossistema foi feita por 32 startups que foram premiadas e reconheceram a contribuição que receberam. Criado em 2013, o Inovativa Brasil funciona hoje para aceleração, conexão e capacitação de startups brasileiras. Ele oferece uma série de atividades para otimizar o potencial das empresas. O programa já ajudou mais de 2 mil empreendimentos e tem a meta de atender mais 15 mil só este ano. A concorrência globalizada é um dos desafios e, para isso, existe um outro programa também do governo brasileiro. É o Startout Brasil. A participação das startups inicia com a sua inscrição na plataforma startoutbrasil.com.br. A partir daí, é realizada uma seleção e as startups começam a receber capacitações ainda no Brasil. O programa seleciona até 20 startups com potencial de internacionalização, que terão acesso a várias atividades no período. Tudo de graça. O programa oferece gratuitamente consultoria, capacitação, treinamento de pitch e a cereja do bolo, uma missão de imersão a dinâmicas e promissores de ecossistemas de inovação. E programas como esse só vem a calhar para poder ajudar no desenvolvimento e capacitação dessas empresas para a internacionalização. Está chegando a hora. Neste domingo, tem a primeira etapa do Enem 2020 na versão impressa. E para encerrar a nossa série especial sobre o exame, preparamos uma reportagem com as principais novidades desta edição. Com a mudança no calendário do Enem, o Inep teve mais tempo para organizar um novo esquema de realização das provas, com mais dias e mais locais de aplicação do exame para evitar aglomeração. As provas serão nos dias 17 e 24 de janeiro, em versão impressa, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para a versão digital. Mais de 5 milhões e 600 mil pessoas se inscreveram para o Enem impresso e quase 100 mil para o Enem digital. Um aumento de 13,5% em relação aos inscritos no ano passado. Outra novidade este ano é que quem contrair a Covid-19 no período das provas, vai poder adiar a realização do exame e participar da reaplicação em fevereiro. E isso não vale apenas para a Covid, mas também para outras doenças infectocontagiosas. O estudante precisa pedir o adiamento na página do participante, enem.inep.gov.br. Ele poderá, uma semana antes da realização da prova, de cada prova, uma semana antes do primeiro domingo de prova ou na semana anterior ao segundo domingo de prova, ele vai entrar na página do participante, vai colocar a sua situação, descrever a sua situação e vai juntar os documentos comprobatórios, um aldo médico, um resultado de exame, enfim, aí ele vai solicitar que ele faça a prova na reaplicação, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro. E os participantes devem ficar atentos porque os portões dos locais de aplicação serão abertos mais cedo, às 11h30 da manhã. Essa é uma das medidas de segurança para evitar aglomeração na entrada. O primeiro aulão de revisão da Maratona Enem, transmitido pela TV Brasil, está disponível no nosso canal. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Essa semana a Caixa completou 160 anos e muitas pessoas talvez não saibam, mas o banco guarda não só valores, mas também história. Veja na reportagem de Ellen Bernardes. Em 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica da Corte Brasileira. Após a proclamação da república, o nome foi modificado para a Caixa Econômica Federal. E o banco não guarda apenas grandes valores em dinheiro. Em seu acervo, relíquias guardam também um pouco da história do país, como as famosas poupanças abertas por escravos que juntavam dinheiro para pagar cartas de alforria. Aqui nós temos duas cardenetas de poupança de duas pessoas ilustres, conhecidas, Cecília Meirelles, 1882, e Graça Aranha, 1896. E ao lado a gente traz o contraste, que são duas cardenetas de poupança de dois escravos, o Gustavo e a dona Antônia Maria. E além da poupança, o banco oferecia ainda empréstimos sob penhor. Ele não nasceu com o nome de penhor. A princípio ele chamava Monte Socorro, exatamente porque era onde você ia para pegar um socorro, um empréstimo, penhorando as suas joias. E para registrar tudo, o livro Caixa continha toda a movimentação de contas, com os depósitos, retiradas e cálculos dos juros, tudo escrito à mão. E naquela época, nada de grandes cofres e seus segredos. Um baú era o suficiente. Você vinha, fazia seu depósito, registrava naquele livro que eu te mostrei e guardava aqui. Esse era o cofre de 1861, a famosa Caixa Forte, que é um ícone da nossa história na Caixa. A gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri